Bom pessoal, estamos aqui no stand da Renaer Todas as marcas aqui, algumas marcas de patrocínio, a Stenberg, a Volcal Cara, tem marcas pra caramba, mas ela falou uma piada Cara, a gente trabalha com a Stenberg, a gente trabalha com a Takamine Trabalha com a marca de ONU de bateria, que é uma marca nossa As baterias Brett a gente também importa Os pratos eu, o Soltoni, trabalhamos com o Stunner, com o Eros, enfim Uma infinidade de coisas Agora a gente vai falar das novidades aqui Quais são as novidades que a Renaer tá trazendo pra sua vez? Cara, na parte de instrumentos musicais, a gente tá com uma novidade que vai agradar muito o Hernani E a galera toda dos graves, que é uma linha de contrabaixo, tá mais que merecido A gente tá com dois modelos Jazz Bass, JBS 40, JBS 50 O JBS 40 é um Jazz Bass um pouco mais simples, com corpo de bass mood, com acabamento padrão O JBS 50 já é um Jazz Bass mais sofisticado, com performance jazz Essa marcação vintage, estilo anos 70, enfim Contrabaixos maravilhosos, todos passivos, mas com uma sonoridade maravilhosa Faltava o Jazz Bass na linha desse jeito? Faltava cara, faltava Faz muito tempo que a gente trabalha com contrabaixos, só que a gente não tinha o Jazz Bass E é aquela coisa né É o mesmo que você tem uma linha de guitarra e você não tem uma Telecaster ou não tem uma Stratocaster E aí, né, a gente passou a inserir esse modelo né, que é mais que merecido aí no nosso mix Isso já tá no mercado Olha, são amostras, na segunda quinzena de outubro eles vão tá chegando por aí Além disso, além dos Jazz Bass, a gente também tem esse modelo aqui Que já entra na linha dos ativos tá Esse daqui é o SAB 550 Ele também tem o corpo Jazz, os captadores soft bar Os controles grave, médio e agudo O sistema todo e os colores individuais, um pra cada captador Esses controles dos ativos é muito bom né cara É muito bom Fazer banda por banda e ainda captador por captador Exatamente, dá uma versatividade, um controle assim total É um instrumentista, isso é maravilhoso, muito bacana mesmo A gente também tem essa versão 4 cordas dele, que é o SAB 450 Também com corpo Jazz, só que 4 cordas né Os mesmos automóveis aqui é um circuito, captador soft bar E a gente tem esse modelo mais simples ali dos ativos, que é o SAB 400 Ele já vem com corpo de Basswood E essa parte aqui, muita gente pensa Isso eu ia falar, puxa ele um pouquinho e a pintura tá bonita É, maravilhoso Isso daqui é realmente uma pintura tá Não é um Quilted Maple, ele é um print que imita né Que simula o Quilted Maple Que é uma madeira maravilhosa Que confere um instrumento, um visual incrível E ficou bem fiel mesmo ao Quilted Maple né E aí também tem esses controles dos graves, médios e agudos E mais os volumes individuais né Os captadores já são single né Isso, já são singles, Jazz Bass tradicional né Isso daqui tudo gente, é de uma fábrica nova tá A gente tá priorizando isso, trabalhamos agora com uma fábrica diferente Quais instrumentos melhores Demorou até pra chegar a essa linha nova Por causa dessa procura né, da fábrica Exatamente Exatamente A gente tava, né, há bastante tempo procurando uma fábrica Que fizesse um instrumento realmente melhor E aí agora que a gente encontrou A gente tá trabalhando com ela E não só um instrumento um pouco melhor do que a gente trabalhava Mas também fazendo jus a essa relação com os benefícios Porque às vezes você melhora demais o instrumento Só que o preço vai lá em cima E a gente não queria isso né Senão ficaria muito inviável né Para o consumidor final e consequentemente para o cliente né Ou os autistas e tal É, então quem tá esperando essa linha de contrabaixo Vai ser uma qualidade bem maior do que a linha antiga Vai ser maior Vai ser maior É coisa de uns 30, 40% melhor Pô, se você quiser saber tudo sobre a parte de cordas aqui Da Renaer toda Contrabaixo do violão Guitarra Esse aqui é o cara Esse aqui é o cara que sabe de tudo Se vocês puderem dar uma chegadinha aqui É, dá tempo Esse vídeo vai pro ar no segundo dia da feira Então dá tempo ainda de vir mais Mais dois, três dias aí né Exatamente Isso até domingo Caramba então Exatamente Então cola aí Você baixista vai bem ver essas novidades É, vale a pena O som desses baixos você vai ver aonde? Onde? Ah, é só aqui pô É só colar aqui Eu vou chamar o Hernani Para vir aqui fazer um som Eu acho que ele vai até gravar um vídeo para vocês É Ó, o review desses baixos vai rolar lá no meu canal depois Também, também Com certeza Na verdade é preciso falar isso Não é, lógico O cara Não, deixa eu falar uma coisa O cara que mais divulga os produtos Stringberg hoje é esse cara aqui Passa Passa Cola aí na Renaer que ainda dá tempo para conferir as novidades Um abraço e falou pessoal Falou galera Sim Meu bem Tchau Temen Temen ym